Se vira mundo virado na ronda das maravilhas Cortando a faca e facão os desatinos da vida Gritando para assustar a coragem da inimiga Pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga Prefiro ter toda a vida, a vida como inimiga Aterna morte da vida, minha sorte decidida Se vira mundo virado pelo mundo do sertão Mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão Virado será o mundo e vira mundo verão O virador desse mundo Astuto, mau e ladrão Se virado pelo mundo E virou com certidão Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão Em festa, trabalho e pão Festa, trabalho e pão Em festa, trabalho e pão